Ricardo, o Open Banking é um dos principais temas do SEAB 2018. Queria que você explicasse um pouco o que é esse conceito. O Open Banking é a habilidade de usuário escolher como que ele acessa os serviços que ele contratou do banco. Por exemplo, que a sua escolha de banco e Internet Banking sejam duas escolhas distintas. Por que não ter vários bancos em um único Internet Banking ou até mesmo selecionar vários serviços diferentes, de bancos diferentes, em uma só tela? E como que isso será feito? Que estágio que a gente está hoje? Isso é feito através da abertura, por parte dos bancos, de APIs. Que permitem que o usuário acesse, através de outros sistemas, o serviço que ele contratou de um banco. Muito parecido com como a gente escolhe o nosso aplicativo de e-mail para um endereço específico de e-mail. Quais tipos de impacto você acha que o Open Banking vai ter no setor financeiro? E se tem algum impacto para o SPB? Eu acho que o principal impacto é competitividade. Com a abertura do sistema dos bancos, o usuário final vai ter uma maior escolha. Podendo, por exemplo, escolher o seguro de um banco e a conta com a gente de outra. Tendo isso em uma única tela, a partir de um único dashboard, por assim dizer, que agrega o melhor de cada banco. Com isso, naturalmente, são produtos melhores e competitividade na parte de tecnologia e preços para o usuário final. Quando a gente fala de Open Banking, e estamos falando bastante de APIs, quais riscos que isso pode trazer para os bancos? Eu acho que os bancos vão ter que ter um pouco de serenidade em relação às suas políticas de segurança e entender como que eles devem se adequar nesse novo mundo. Isso, para ser justo, não é nada diferente do que nós vimos na época quando, por exemplo, você conseguia, a partir de então, instalar aplicativos num celular e agora os dados que antes eram somente, por exemplo, da operadora, agora tem que participar de um ecossistema. Claro que, no final, tudo com controle por conta e ordem do usuário. Trazendo, normalmente, novas questões de privacidade e acesso ao dado que o banco precisa educar também o seu usuário a respeito. Qual é o estágio que a gente está hoje também em termos de regulamentação? Como que o Banco Central tem visto ou regulado as atividades dos próprios bancos para desenvolver esse ecossistema? Ao contrário da Europa, ou, por exemplo, até mesmo na América Latina, no México, onde temos leis específicas de Open Banking, o Brasil não tem ainda uma lei específica obrigando os bancos a abrirem seus sistemas. Dito isso, todos os pilares principais da agenda do BC+, em relação à competitividade, e até mesmo as resoluções do CNM, do Conselho Monetário Nacional, tem sido na direção de abertura de sistemas de competitividade, seja da portabilidade de cadastro, que no Brasil existe desde 2006, até mais recentemente, por exemplo, onde o Banco Central obrigou os bancos a prestarem serviço de débito automático em conta para instituições de pagamento. Todas as medidas do Banco Central têm sido nessa direção, mesmo que ainda não tenhamos uma regulamentação específica para isso. Para os usuários, para o correntista, uma pessoa que não entende nada de tecnologia, o que o Open Banking pode mudar na vida dessa pessoa e em quanto tempo que isso pode acontecer? Acho que uma palavra é escolha. Agora, o usuário pode ter a conta corrente de um banco, contratar seguros de um outro banco e, por exemplo, usar uma outra fintech para câmbio, por exemplo. Então, com isso, a ideia é que temos mais concorrência entre bancos, fintechs, instituições de pagamento e outras entidades do setor financeiro e, no final, isso vai significar que o usuário tem tecnologia melhor, preços mais competitivos e escolha em como ele vai consumir o seu serviço financeiro. Mas esse tipo de escolha, quer dizer, eu posso ser correntista de um banco, contratar um seguro por fora de um outro banco, enfim, escolho, vou comprar dólar na casa de campo que eu quiser. Esse tipo de escolha já não existe hoje? O que o Open Banking vai mudar nisso? Eu acho que é a mesma mudança de quando a gente tinha serviços distintos, por exemplo, em sites diferentes, e aí você muda para um modelo onde você tem tudo na sua mão no modelo de aplicativo, vários aplicativos em uma tela só. No final, você ainda poderia ter um site de chat, quem baixava o MSN se lembra dessa época, mas hoje o que a gente preza como usuário? Ter tudo em um único sistema, na palma da nossa mão, de uma maneira fácil, que não tenha que preencher vários formulários, que não tenha que fazer vários pagamentos. Eu acho que o Open Banking traz essa possibilidade. A mesma revolução que nós tivemos para serviços de comunicação pré-aplicativos, agora, a época dos aplicativos, chega para o mercado financeiro também. É como se os usuários tivessem o caixa 24 horas da Tecban no celular ou no computador, é isso? Acho que é muito parecido. E mais do que só você poder sacar dinheiro, fazer pagamentos, é a possibilidade de você ter toda a sua vida financeira num ambiente compartilhado, claro, sempre por conta e ordem do usuário, mas para acelerar os seus produtos. E aí é a conveniência que todo mundo hoje já usa quando a gente vai sacar dinheiro e procura um caixa eletrônico que agrega vários bancos num único caixa.